E salve máfia, belezinha? Aqui é o Victor, parada é a seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o maior bug da franquia God of War, tá? Pelo menos dos God of War antigos aí, não, esse aqui é o maior da franquia, que tipo, é um bug, cara, que ele impede a sua progressão no game, né? Diferente, tipo, tem muitos bugs úteis, tipo os glitches que a gente usa que são úteis, tudo bem, tem uns que são gigantescos também, mas tem esse que é o bug que impede que você continue o game, mano, ele trava o seu jogo mesmo, ele é um bug raro, tá? Eu acredito que ele ocorre, né, no momento, nessa parte aqui no God of War, no episódio 29, quando você chega nessa parte aqui, aparecem dois inimigos pra você lutar, né? Aqueles bichos que tem tipo uma perna estranha, um bicho verde que joga veneno. Geralmente, quando você tá aqui no canto aqui, e ele joga um veneno em você, o Kratos sente o golpe dele, e às vezes você mata ele na hora, né? O que acontece, você vê que o Kratos, tipo, ele sente, faz aquele som dele, ele sente o golpe, e você mata o bicho. Eu acho que é nesta ocasião que o bug ocorre, tá? Eu não tenho certeza, eu vou descobrir agora com vocês, né, nessa jogada aqui isso aconteceu. Então aqui a gente vai usar, né, o talismã pra regenerar a escada, tá? Vamos lá. Tá aí. Quero que vocês comentem também, se você já viu isso, se já tinha acontecido com você também. E se for da maneira que eu tô pensando, quando o Kratos olhar no espelho, ele vai morrer, tá? Eu ia até fazer esse vídeo aqui num shorts, mano, mas tipo, falei, não vai caber, não vai dar pra explicar certinho, a tela ali não vai ficar legal também. Então é isso, a gente vai entrar aqui, e vamos ver o que acontece. Se for da maneira que eu tô pensando, o coração dele bate ali, ó, e ele vai morrer. Ó, ó o coração. Viu? É exatamente isso, mano. Então eu tava correto. O que acontece, é exatamente num momento, mano, quando o bicho joga aquele veneno em você, e ele cai no buraco, você tipo, mata ele ali, né? Aí tipo, entende que o Kratos morreu também. Então quando você entra na cutscene, você vai, né, automaticamente morrer. Não sei, tipo, é bem raro, né, quando eu comentei na live que eu ia gravar isso aqui, que isso acontecia, tipo, que eu só não vi ninguém falar que isso aconteceu comigo também. Vamos de novo. Isso vai ficar num loop infinito, tá? Vamos voltar aqui. E eu acho que é isso. A única maneira de você corrigir se esse bug... Mas se o cara tiver no speedrun, acabou, né? Fodeu. Mas de você corrigir isso, é você voltar um capítulo atrás, tá? Eu fiz isso, você joga o capítulo anterior de volta, capítulo 28, aí você conserta o bug, mas... Complicado demais, né? Que o God Ascension tem muito bug, a gente sabe, mas um bagulho desse de você morrer na cutscene e o jogo ficar travado, mano, é cabuloso. Mas é isso, é um vídeo bem curtinho, só queria mostrar pra vocês que isso realmente ocorre, entendeu? Embora seja bem raro, eu acho que é só nessa questão aí que eu falei mesmo. No momento que o inimigo joga o veneno ali, o Kratos sente o veneno dele e você acaba matando o inimigo. Eu acho que é nessa ocasião que ocorre. Se já ocorreu com você também de outra maneira, comenta aí. É isso, tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima. É nóis! Tchau, tchau, tchau!